A Numismática e seus temperos especiais, sempre atento aos detalhes diferenciados das suas moedas. Salve, salve meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos apresentar uma moeda muito especial dentro da nossa Numismática. A 1 real do ano de 2015, tiragem 49 milhões e 521 mil unidades, arredondando 50 milhões de unidades. Sim, é ela mesma, ABC 50 anos, bruta e diferenciada. Vamos conhecer seus valores sem erro de cunhagem nos três estados de conservação. EMBC, muito bom estado de conservação. Soberba, a moeda que mantém 90% das suas características de cunhagem. E FC, a moeda fru de cunho. Mas antes, vamos conhecer duas brutas moedas que têm detalhes diferenciados. Vamos que vamos! Sempre atento nos detalhes diferenciados das suas moedas. Aqui nós temos o defeito conhecido como matriz de cunho duplicado. Fazendo então a duplicação do Brasil. Observem a riqueza de detalhes dessa peça. Uma moeda especial do Brasil duplicado. E esse detalhe faz com que essa moeda tenha valores diferenciados. Vamos agora para a segunda peça. Nessa segunda moeda, nós temos o defeito cunho marcado. Isso acontece com o choque entre os cunhos sem o disco liso no meio. Fazendo com que elementos do reverso marque o cunho do anverso. E elementos do cunho do anverso marcar o cunho do reverso. Nesse caso, o cunho do reverso marcou o anverso com a data. Fazendo então a famosa e popular moeda em data vazada. Olha que moeda linda. São os temperos diferenciados. As iguarias da nossa numismática. Vamos conhecer os valores das moedas. Sem erro de cunhagem da moeda com o erro matriz de cunho duplicado. E da moeda data marcada. Vamos que vamos. De acordo com o nosso catálogo, a nossa moeda BC 50 anos, Central e Brasil duplos, está custando R$ 55. A BC 50 anos, data marcada, conhecida popularmente como data vazada, está catalogada no valor de R$ 40. Valor de mercado, pode ser para mais ou para menos. O mercado é dinâmico. Vamos que vamos. Vamos com o nosso catálogo. BC 50 anos, está custando R$ 2,50 para a NBC, R$ 7,00 para a Soberba e R$ 12,00 para a Flor de Cunho. Bela peça da nossa numismática. Como que o erro de cunhagem agrega bons valores, né? O valor da moeda sem erro de cunhagem, R$ 2,50 em BC 7,00 para a Soberba e R$ 12,00 FC, Flor de Cunho. A moeda com a matriz de cunho duplicado, Central do Brasil, valor de R$ 55,00 e a nossa moeda, data marcada, R$ 40,00. Valores de catálogo. E esses valores dentro do mercado, pode agregar bem mais, eu vou ter certeza disso. Mais um pouco para nós apreciarmos. E eu já vou me despedir com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Se você tem um conhecido, faça o convite para conhecer o nosso trabalho. Se você chegou através desse convite, seja um novo colecionador. Vamos que vamos. Fiquem todos com o nosso trabalho. 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 Fiquem todos com o nosso trabalho.